A Polícia Civil de Pomerode concluiu a investigação do caso relacionado a crimes sexuais contra menores que resultou na prisão de um homem. Ele está preso desde fevereiro deste ano e responderá pelos crimes. Dr. Antônio Godói, delegado responsável pela investigação, dá mais detalhes sobre os desdobramentos e conclusão do inquérito. Foram três meses de investigação, uma investigação bem árdua, bem difícil, uma investigação complexa, tivemos que analisar muito material de mídia, tivemos que solicitar a representação por depoimento especial dessas crianças para que elas fossem ouvidas em juízo, já que nós não podemos ouvir na delegacia. Tivemos que solicitar o apoio da Polícia Psicóloga Policial, através de um parecer psicológico, para que a gente pudesse acompanhar os casos. E, felizmente, foi um caso onde começou uma simples abordagem de uma criança na rua, a gente conseguiu chegar toda essa cadeia, toda essa teia de pornografia infantil, que conseguimos recolher esse material, compartilhar com as demais unidades da federação para que as pessoas responsáveis dos seus respectivos estados sejam efetivamente presas. Com relação ao abuso intrafamiliar, também ele foi configurado, nós conseguimos confirmar, através da... através da... a gente conseguiu fazer uma análise do vídeo e confrontamos as imagens dos vídeos com as fotos no interior da residência, onde a gente conseguiu efetivamente ver exatamente os locais onde aconteceram a produção desses vídeos e esses abusos. E, com a ajuda dos familiares, a gente conseguiu identificar as vítimas. Então, acredito que foi uma investigação positiva. A comunidade de Pomerode pode respirar mais tranquila, mais aliviada. E aqui fica um alerta, especialmente, com a questão da pornografia infantil, do abuso intrafamiliar. Esse tipo de violência está muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Essa abordagem, muitas vezes, acontece dentro da família, muitas vezes acontece através da utilização de aplicativos que dão margem a esse tipo de abordagem. E, como eu disse, as crianças, muitas vezes, dão sinais de que esse tipo de violência está ocorrendo ou vai ocorrer. Doutor, esse autor está preso? Ele continuará preso até ter esse julgamento? E essa pena aí pode chegar a 36, 40 anos, né? Sim, ele tem hoje... Ele tem uma regressão de regime, né? Em um dos procedimentos dele, anteriores a esses, né? Então, ele já responde por um estupro, além de que ele está em regressão de regime. Ele tem uma prisão preventiva decretada naquela abordagem que ele fez na menina, né? Sequestro para fins libidinosos. Ele tem outra prisão preventiva em relação aos abusos familiares, né? E a gente conseguiu comprovar, realmente, se ele estiver em liberdade. E, efetivamente, ele está colocando em risco essas crianças. E, também, com relação à pornografia infantil, conseguimos fazer a mesma prova. E o material, como a doutora Patrícia, a diretora, falou, é um material extremamente robusto, um material rico em informações, que vai ajudar muito no combate à pornografia infantil, não só aqui no Estado, mas no Brasil todo. E, efetivamente, o material, o material, o material, o material, o material.